A topologia física de rede representa o layout no qual estão conectados os computadores e os outros componentes da rede. Uma topologia de rede em estrela consiste em equipamentos. E ali vem várias opções que a gente vai ler daqui um pouquinho, pessoal. Mas antes de ler cada uma das opções, vamos entender o que significam essas topologias de rede. Já voltamos para a letra ABCDE. Primeiro nós temos que entender topologia. Percebe que a questão fala sobre topologia física e usa o termo layout da rede, porque a topologia física é isso mesmo. Ela exibe o layout, o desenho organizacional da rede. Já a chamada topologia lógica é aquela que descreve o fluxo de dados naquela rede. Pensando na topologia física, nós podemos, desde de imaginar uma topologia física muito simplista, como uma conexão ponto a ponto, onde dois computadores estão conectados através de um meio de transmissão, por exemplo, um cabo de rede, isso já forma uma rede de computador. Nesse caso, ponto a ponto, porque eu tenho um computador conectado diretamente ao outro, cada um num ponto de conexão, num nó de conexão dessa rede. Mas, a partir daí, a gente começa a ter outras topologias, como, por exemplo, a topologia estrela citada na questão, que é aquela que apresenta um determinado ponto central de conexão, um concentrador, que permite que vários computadores possam se conectar entre si através de um mesmo ponto central de conexão, através de um mesmo concentrador, que, no caso aqui, eu estou usando um equipamento chamado switch, que permite que vários computadores se conectem entre si através desse ponto central, formando aí a ideia da topologia estrela. Temos também a topologia em anel, chamada de token ring, que forma um circuito fechado, onde cada computador se conecta ao outro, formando um anel, formando um circuito fechado. A topologia em barra ou barramento é aquela onde os diversos computadores compartilham o mesmo meio físico linear de transmissão de dados, quer dizer, o mesmo cabo de rede, e aí cada computador que quer se conectar nesta topologia vai se conectar a essa mesma barra, a esse mesmo barramento, a esse mesmo cabo de rede, esse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Outras topologias são a topologia em árvore, a qual os computadores estão conectados entre si, respeitando uma hierarquia de conexão, onde eu tenho aqui um computador conectado em primeiro nível, dando conexão para dois outros computadores num segundo nível, que por sua vez dão conexão a outros computadores num terceiro nível e assim sucessivamente, quer dizer, existe uma hierarquia na topologia chamada em árvore, computadores conectados respeitando então uma hierarquia. A topologia em malha ou conhecida como mesh, todos os computadores de uma forma ou outra estão conectados com conexões ponto a ponto, várias conexões ponto a ponto, onde cada terminal, cada computador é conectado a todos os outros, por isso formando uma malha de conexão ou topologia conhecida como mesh. Bem, pessoal, voltando para, aliás, ainda temos só uma ideia antes de voltar para a questão, a topologia híbrida, se alguém perguntar o que é, é quando nós temos várias topologias numa mesma estrutura de rede, como aí, tem anel e barra, então é uma topologia híbrida, porque tem mais de uma topologia naquela mesma estrutura de rede. Agora sim, podemos voltar na questão quando ele pergunta, uma topologia de rede em estrela consiste em equipamentos conectados a um nó central, que é responsável por controlar o tráfego de dados. O nó central é geralmente o switch, que é responsável por analisar os pacotes e gerenciar sua distribuição. Perfeito, pessoal, letra A de América já é resposta. Quando a gente tem um nó central, um ponto de conexão central, como um switch que conecta vários computadores, nós temos aí a topologia estrela. A de América é o gabarito. A letra B de se conectados em série, não, é direto a um ponto central. A letra C interligados em série, também já tiramos isso. A letra D interligados em série, já tiramos. E a letra E também conectados em série, não. É o mesmo nó central, não é em série como as outras alternativas indicavam. Então, aqui a resposta possível é somente a nossa letra A de América, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal?